Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer para vocês um review das canetas da Faber-Castell, as pinbrush, né? E eu tô com elas aqui, tô com as 10 cores, né? Normais e as pastéis, certo? Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que é profissional na arte do lettering, mas eu tô aprendendo de pouquinho, né? Fazendo alguma coisa, né? E eu quero falar um pouquinho dessas canetas para vocês, né? A princípio, né? Gostei bastante do corpo delas, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí o corpo, mas eu acredito que sim. Ela tem essa tampinha que evita que role na mesa, né? E a pontinha dela é fina, mas ela não é assim pelinhos, né? Ela é um outro materialzinho que eu não sei o nome agora. Alguém me ajuda aí. E ela é bem macia de escrever. E eu gostei bastante das cores, né? Principalmente das cores normais, né? A pastel também. Mas, assim, realmente, para o uso do lettering, ela é fantástica. Eu ainda não sei, tá, gente? Eu tô aprendendo aqui, certo? Tô aprendendo, ainda faço muito. Tô, assim, tô engaxinhando, viu? Então, não liguem. Não liguem aí nos meus papéis voando, né? Que, óbvio, eu não coloquei um peso de papel. E acontece, né, gente? Paciência. Assim, o que eu posso dizer dessas canetinhas, tá, é que elas são macias, as cores são muito bonitas, né? E eu vou mostrar um pouquinho aqui das cores para vocês. Vou colocar aqui para vocês as cores. Vou colocar. Esse aqui é um papel mais grosso, tá, gente? É um papel para desenho. E aqui é um rosa, certo? Amarelo. Laranja. Vermelho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Depois eu aproximo a câmera verde. Essa cor aqui, gente, é muito bonita. Raramente eu vejo essas cores em canetinha, essa cor aqui, que é um verde bebê, verde água, não sei. Mas é muito difícil ver essa cor. Não é o verde, não é o verde, não é o verde verde, posso dizer assim, que é o azul, que também é um azul claro, né? E o laço. Só que não tem, assim, né, o nome da cor, não tem referência, tá? Não tem, só, é, super soft, né? Esse é o marrom. E assim, o preto. E assim, o preto. E o preto. São as cores com luz. E aqui são as cores com pastéis. Ah, gente, essas caixinhas são meio... Eu, particularmente, não gosto dessas caixinhas aí, não. Tem uma certa dificuldade, ó. Você vê que o pastel amarelo é praticamente igual ao amarelo normal. Sim. Tem muita diferença, não. Ó. Eu achei parecidíssimo. Se não, igual. Ó. Bem parecido. Claro que aqui tem um ocre a mais, sei lá o quê, né? Mas, esse aqui, depois que vai secando, vai ficando mais pastel. Mas, esse é bem parecido com o amarelo normal. Esse aqui é um rosa. Só um mal, né? E aqui é um rosa normal. E aqui é um azul. É um azul. Aqui é um lilás. É um lilás. Bem, parece, né? Um lilás, meu Deus. É um roxo, um pastel, né? O lilás é esse, né? O lilás é esse aqui. É. 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 Pastel, né? Fica bem pastel. Depois que seca um pouquinho, a gente vê a diferença desse amarelo pra esse. Né? Mas, na hora que passa, ficou bem parecido. Como eu ainda tô, eu sou verde, né? No quesito lettering, eu não posso opinar muito sobre esse quesito lettering. Mas, assim, as cores são muito bonitas. Eu gostei. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí as cores, né? São muito bonitas. São muito bonitas. Não foi caro, tá, gente? Foi... Foi a... Também não é uma das mais baratas, né? Não é. É... A gente tem que ver que... É uma mediana, né? Porque, afinal de contas, é Fábio Castel. Mas... Pra quem tá começando, acho que vale a pena essas aqui. Sabe? Porque é um material bom, mas não tão caro. Né? E... Dá pra ir levando, sabe? Aqui é o meu... O meu início de lettering, né? Treinando aí, né? Mas, assim, minha... Minha vocação é pra colorir mesmo, tá? É... Enfim... Então, fica aí a dica pra vocês. Pra quem... Pra quem... É iniciante, como eu. Assim como eu. E não... Não conhece o material. Tá aí pra vocês, né? É... Esse material aí. É... Eu sei que muita gente já fez... Resenha... De... Pessoas que... Tenham conhecimento muito mais vasto do que eu. Mas, aqui, eu tô falando pra... É... Pra quem tá iniciando mesmo, assim como eu. Tá bom, gente? Muito obrigada... Por... Terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Certo? É... Obrigada. E... Curtam e compartilhem esse vídeo, tá, gente? Qualquer pergunta vocês podem fazer aqui no... No... Nos comentários. Que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? E... Até mais. Muito obrigada. Tchau.